Música Oi gente, bem com vocês? Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo que é da minha coleção de borrachas Eu acho que toda menina ama uma borracha fofa E eu também E eu fui comprando, comprando, comprando Até que eu decidi fazer uma coleção E ela está assim hoje E vou mostrar pra vocês Vamos lá? Tem esses dois kits Um de coração e um de bichinhos No de coração tem Alguns bichinhos como borboleta, joaninha, abelhinhas e libélulas Todas são muito fofinhas E o próximo, que é o de bichinho Tem algumas comidinhas Como coca-cola, hambúrguer, batata frita Esse sundae E alguns bichinhos Tem esse batom da Barbie Que eu acho super fofo Tem uns glitters Tem essa borrachinha aqui do Frozen da Ana Esse em formato de coração Esse em formato de coração da Betty Boop Esse brócolis, opa, um brócolis Dois coraçõezinhos Uma arara azul Uma arara azul Algumas bolinhas como de futebol americano Tênis Tênis Futebol Basquete Aqui tem umas comidinhas de tábua, peixe, panela Aqui alguns doces donuts Bolachas Bolachas Macarrão Aqui algumas comidinhas de McDonald's Suco Batata frita Hambúrguer Algumas sopas Tábuas Ovos E é isso Gente Essa foi minha coleção de borrachas E se você gostou Não esquece de deixar o seu like E de se inscrever no meu canal E ativar o sininho da notificação Beijos e tchau, tchau